E aí Olha é mano! Que merda hein! Caralho! Poxa, eu não tiro! Que foda né? Aí se eu tivesse vindo de carreta eu queria ver se ele ia cortar Só porque quando eu te bota o cara joga mesmo, tá bem aí? Caralho! 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 Eu já tô indo a navião! O cara tá indo a nada! Caralho! Caralho! 。 38 3